Cara, e o GTA 6, hein? Cara, eu confesso que só tô esperando vir qualquer coisa, mas eu tô com medo do GTA 6. Todo mundo tá, né? De ele vir não rodando tão bem. É, cara, assim, é... Você acredita que ele vai vir em 60 no Play 5? Não, não acredito, gostaria de... No Play 5 Pro? Não, padrão. Não, padrão é impossível. Não, padrão não vai, sério? Não, não, é impossível. Mas no Pro, talvez venha, mas os especialistas estão falando que não, hein? Que não vem, mas só teve um trailer também, ó, esse jogo maravilhoso. E você sabe que até lançar pro PC, né, um ano, dois anos. É o que eu queria. É que faz tanto tempo, né, cara? Ano que vem vai fazer 11 anos, né? Esse ano fez... Faz tudo isso? Não, não, esse ano fez 11, então vai ser 12 anos. É 2013. Então ano que vem vai ser 12 anos. E a Roxy tá tudo bem, ela entregou o Red Dead Redemption 2, que foi incrível. Muito bom. Mas o GTA é diferente, né? E aí tem algumas coisas que eu... Porque antes do GTA V não existia o online do jeito que é hoje, né? Sim. Então, eu queria que eles fizessem muito parecido com o que eles fizeram na semana do GTA V. Eu sei que a galera reclamou, a galera joga mídia, porque o GTA Online saiu quebrado... Sim. E eles só liberaram um mês depois, que era meio pra galera jogar e quando forem dar as notas não considerarem o online quebrado. Eu entendo essa parte. Não, eu achei que era pra galera usufruir a história e depois... Então, talvez tenha sido essa intenção também. Só que aí o bagulho veio quebrado e aí você vai... Ah, foi por causa disso. Entendi. Eu gostaria que tivesse isso também. Dar esse tempo pra todo mundo jogar, porque o GTA não é o jogo normal, cara. Sim. Não é o jogo comum, não tem que seguir os padrões que os outros... Não é, é outra coisa. É outra coisa. Isso aqui vai mudar tudo. Tudo que a gente entende de videogame. Vai ser muito diferente do 5? Ou vai ser tipo só uma pequena evolução? Cara, eu acho que... Não, pequena evolução eu tô esperando mais do que uma pequena evolução. Eu espero que é uma evolução absurda, tá? É, tem que ser o maior jogo de todos os tempos, cara. Tem que ser. Tem que ser o maior jogo de todos os tempos. Ele tem essa obrigação. O que acontece? O GTA 5 tem muita coisa a ser melhorada, entendeu? Bastante. Então, eu espero que as suas coisas realmente sejam melhoradas. Mas o grande ponto problemático do GTA 5 é realmente o online. Até hoje o online tem uns problemas que tinha lá atrás. Sério? Sim, até hoje, pô. Sabe? Então, assim, é isso aí que... E diferente do GTA 5, eles não podem errar de novo assim, sabe? No online. Que foi muito... Mas é... É um negócio que... Eu nem sei, mano. O que vai acontecer, mano. Cara, o GTA 5, ele foi parecido com Destiny pra mim também. Cara, eu joguei muito no Play 3. Joguei muito no Play 4. Joguei muito quando veio pra Play 5 também. E no online você jogou muito, hein? Nossa, eu lembro que tinha um farm de você ficar entregando um pacote pro cara lá pra comprar o primeiro apartamento, que era 700 mil. O nosso jogador. Você não fez aquele hack de ganhar dinheiro lá? Conta moda. Já conta moda. Então, eu tinha 10 trilhões porque o cara simplesmente blum. Te deu. Ah, o cara te deu, é. Tinha isso, tinha isso. Aí, tipo assim, tem uma época, não sei se vocês lembram, que ela meio que deu um reset no dinheiro da galera. E mesmo com o reset, tinha dinheiro pra cacete. Aham. Entendeu? Mas quebrou um pouco o jogo, né? É, isso quebra o jogo, né? Perdeu a graça. Mas aí também, mas a Rockstar também abusa, né? Vende aqueles cartões caros pra caralho. Será que alguém comprou aqueles cartões? É possível. Não, não é possível. Sério? Sim, porque eu não tinha conta moda. Eu morria de medo de ser banido. Eu morria de medo de ser banido. Então, quando saía o bagulho, eu comprava o bagulho pra poder mostrar. Sabe qual é? Entendi. Eu morria de medo de ser banido, pô. Caraca, mas... Ah, tinha também... Eu tinha vários que foram banidos. Ó, tinha... Cara, eu já fiz todo tipo de glitch. Tinha um glitch pra você colocar naquele Adder. Que é aquele carro. Nossa, eu botava ele na garagem, fazia um celular o quê, celular o quê. Os carros sumiam. Pô, era muito bom, cara. Muito bom, eu doido. Você jogou no PC também? Não. Não? Então você não jogou RP, então? É, eu ia perguntar isso. Cara, eu não gosto de ter RP. Eu também não gosto, não. Não gosto, tá? Eu não gosto nem de assistir, pra ser bem... Eu sei que tem uma galera... Eu sei que já é uma... Cringe. Cara, pra mim dá um pouco de vergonha ali. Uhum. Assim, olha que eu faço muita coisa que dá vergonha. Olha, porque eu acho também um pouco cringe. Sabe, tipo assim, o cara imitando um policial. Ó, vou te prender. É, eu nunca achei um negócio muito legal. Tipo assim, eu gosto do conteúdo anti-RP. Tem esse stream aí que fica zoando, dando tiro em todo mundo. Aham. Pô, teve um que eu vi, que os caras estavam fazendo uma palestra. Porque RP é uma vida. Sim, é. Os caras estavam dando uma palestra sobre deputado dentro do jogo. Mano, o cara chegou lá, acabou, explodiu todo mundo. E é isso aí. Isso eu acho maneiro, entendeu? Aham. Ó, o povo fica puto, né? Vai ver o galera que tá... É banido. É banido de outro servidor. Tu fica na lista negra e você não pode entrar em outro servidor. É uma doideira. Entendi. Não é pra mim. Ah, sim, também não é pra mim. É, se você entrasse num servidor de RP, o seu chat ia fazer isso também. Não, meu chat ia destruir o jogo. É. O chat ia destruir o jogo completamente. É. Entendeu? É bater em todo mundo, ia exploder todo mundo. É. É. É.